Pelo menos 71% do nosso planeta são cobertos de água. Os oceanos fornecem boa parte do oxigênio que respiramos e absorvem o gás carbônico lançado na atmosfera. O mar é fonte de alimento e energia, mas o aquecimento global, as mudanças climáticas, a crise no setor pesqueiro e a falta de áreas marítimas protegidas estão colocando em risco a nossa Amazônia Azul. Este especialista explica que a industrialização e a exploração de petróleo já causaram estragos irreversíveis. Os mares estão no limite. A gente está partindo para uma roleta russa. Na verdade, é uma roleta russa. A gente não sabe até quanto a gente pode jogar e a gente continua jogando. A gente vai esperar o quê? Lançar a quantidade suficiente para chegar e depois dizer se não, a partir de agora, o mundo, o planeta está destruído. Então, agora nós chegamos no limite. Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação indicam que o volume de pescado marinho tem aumentado em todo o mundo. Por ano, são cerca de 160 milhões de toneladas. Números que ultrapassam o limite de reposição natural. 90% das espécies de peixes de valor comercial estão super exploradas. E aí é uma questão não é nem de ecologia, de matemática. Se os barcos saem pescando de maneira contínua, 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 você vai chegar um momento que não vai ter mais peixe. O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa. Segundo a Organização Internacional Greenpeace, menos de 1% desta área é protegida. Segundo especialistas, a legislação em relação aos oceanos e a fiscalização ainda não são eficientes no Brasil. Entre muitas medidas, é preciso monitorar com mais frequência a temperatura das águas e o nível dos oceanos. Um dos principais problemas é a falta de um mapa cartográfico da costa brasileira. Os pesquisadores não sabem aonde o mar vai chegar, pois não contam com dados precisos da topografia de nossas praias. Tendo as medições, a gente tem todos os parâmetros necessários para que se possa fazer os projetos de engenharia necessários à proteção da costa. Projeções feitas por cientistas mostram que até 2100, o nível do mar pode subir mais 55 centímetros. aumentando o risco para as populações costeiras e podendo causar incêndios, furacões, além da perda da biodiversidade marinha. É uma situação lenta, dá tempo de sobra para as prefeituras fazerem planos diretores e se adaptarem a essas mudanças sem criar grandes transtornos.